Semaninha sem One Piece é uma semaninha triste né galera, mas aqui no All Blue não. Tivemos o nosso vídeo de previsões, já pensando umas coisas sobre Black Maria e Sasaki, assim como Queen King e Kaido, mas aqui eu tô percebendo, e vocês também que estão vendo esse vídeo do comecinho, estão percebendo que a gente vai trabalhar uns outros temas cabulosos sobre o worldbuilding de One Piece, mas é um worldbuilding referente a onde estamos agora, o ano, e aí tem relação com Uranus, o ovo que tava no navio do Roger, o reino antigo, o ano é o reino antigo, acho que eu vou criar essa enquete também, porque eu criei a enquete de Nika é Joy Boy, você acha que Nika é Joy Boy? 60% acham que sim, mas 40% acham que não, é interessante né isso? Então vamos lá galera, dá like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder as vindouras notificações, e também, o que? Compartilha esse vídeo por aí, se liga na nossa análise de Loki, episódio 5, chegou hoje galera, e eu vou fazer análise também sobre o filme da Viúva Negra no nosso outro canal aqui no Youtube, o Matheus Joy Boy! Então vem, beleza? Outra coisa galera, eu tô na Twitch de domingo à quinta, jogando com vocês a partir das 18 horas, é uma hora e meia para cada jogo, certo? Então a partir dessa grade de programação, pick your game, escolha o seu jogo aí preferido, se não for todos, e vem comigo que a gente tem esse climinha aqui, debatendo a história do jogo, enquanto a gente vai jogando e se divertindo e conversando sobre outras coisas também. Mas vamos para as perguntas, Gustavo Fracaroli manda aqui salve Capitão Mateus, porque você acha que o Yamato tá ficando em off nos últimos dois capítulos e você acha que no 1019 ele será mostrado, eu tenho medo de da próxima vez que ele for mostrado ele já esteja derrotado e ficamos sem saber sua Akuma no Mi, já tive que ver a Carrot se dando mal, se acontecer com o Yamato também, eu choro, o Gustavo tá bastante preocupado com o Yamato. Cara, eu gostei muito dessa tua pergunta, ela é aparentemente simples, porque tipo, você pode responder, ah, porque o Odor quer criar um suspenso, ponto. Por isso que o Yamato não tá aparecendo, e realmente, né, o Yamato pode já aparecer derrubadão, como o Rufi encontrou os bainhas vermelhas quando chegou no topo do domo. Mas é mais do que uma resposta simples, porque isso é jogo narrativo. Quando o Oda deixa de mostrar algo, ele tá criando um suspense. É tanta coisa em paralelo que tá acontecendo e ele sabe movimentar as peças tão bem, e ele sabe o que mostrar e o que ocultar de uma maneira tão genial, que esse é o sentimento da gente tá lendo o One Piece semanalmente. Caramba, e o Yamato. Por isso que eu entendo o teu sentimento, Gustavo, de tá preocupado com essa sensação que o Oda quer criar, né, essa sensação de perigo, de urgência. Eu acho que vai ficar em off, eu acho que pode mostrar mais uma trocação, assim como foi o Rufi e Kaido, mas depois já mostrar a Yamato no chão. E o Rufi ia ficar mais pistola ainda com o Kaido, porque o Rufi se compadeceu muito da história de Yamato. Pô, você tá algemado aqui esse tempo todo? Como assim, você não tem liberdade? E o Rufi gosta, né? Ele luta por essa liberdade dele. Não é que ele luta, ele só quer viver a liberdade dele. Então ele dá muito valor a isso. E, pô, se ele soma a história do Yamato e vê o Kaido ainda nocauteando o próprio filho, véi, é a motivação, né, que o Rufi precisa a mais pra poder vencer o Kaido. Tem toda a motivação de Wano, do passado do Oden, dos amigos dele, bainhas vermelhas, da própria segurança do bando dele. Pô, se eu perco aqui, acabou o Mugiwara, o Zoro, todo mundo vai se ferrar, né? Então o Rufi precisa vencer, então ele tá fazendo uma coleção de motivações pra tá cada vez mais poderoso. Porque a gente sabe que é a força de vontade que determina, né? Tipo, a força de vontade é o que faz o seu Haki ser mais forte. Por que que o Jinbe quebrou o dedo do Huzuru no Haki, sendo que ele tava sentindo dor no começo? Porque a gente sabe que o Haki vem da força de motivação, da sua força de vontade, né? Então é a diferença pro Tekai, que é a força física, treinei muito, virei monstro, né? Então essas motivações é que vão fazer o Haki do Uruf ficar mais forte ainda. Viajei, não é que eu viajei, mas eu fui pra uma fuga do tema aqui, né? Mas eu acho interessante falar esses aspectos que reverberam a partir da tua pergunta, Gustavo. E vamos aqui pra uma casadinha, dois em um. Porque vejam que curioso. O João Pedro Nascimento, ele perguntou, fala capitão, então, no Vivricard de um ano é dito que o ovo gigante que estava com o navio do Roger não havia eclodido quando ele desembarcou. Diga aí. O Roger disse, acabou os piratas, Roger. Ha, 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 ha. E o ovo estava lá ainda. Diga aí. O que você acha disso? O que haveria nesse ovo gigante no navio do Rei dos Piratas? E aí, eu já tinha selecionado a pergunta do João Pedro, mas aí logo embaixo eu vi a pergunta da Patrícia Una, membro aqui do canal. Muito obrigado, Patrícia. Façam que nem a Patrícia, é mais uma maneira de você me apoiar. Se você tem o YouTube como sua plataforma preferida, considera virar membro. Você ganha essas insígnias, né, que estão aí ao lado do nome da Patrícia Una, vocês vão ver, que vai evoluindo de acordo com o tempo, tem uns emojis exclusivos também. Então, vamos fazer a festa. E olha o que a Patrícia disse aqui, que complementa muito bem a pergunta do João Pedro Nascimento. Ela disse, fala capitão, tudo bem? Então, existe muito mistério sobre o que é aquele ovo gigante no navio do Roger. E aí eu pensei na sua teoria do CCC. Será que o ovo é a cavalaria de uma das armas ancestrais que não tinha nascido ainda, assim como a condutora de Poseidon, Shira Rocha, que não tinha nascido em sua época? E aí, viajei? Viajou não, Patrícia. Inclusive, essas perguntas se complementam muito, né? Porque o Pedro perguntou, o que é que você acha que tinha no ovo gigante? Realmente pode ser uma das criaturas, uma das, que podem servir de cavalaria para uma arma ancestral. Como é um ovo, eu tô acreditando que seja uma criatura alada e que deve ter a ver com uranos, tá? Eu tô achando que, por exemplo, o ano, né? Cada região de Uano, Ringo, Hakumai, tem um animal embaixo, hibernando, adormecido, que carrega essas regiões nas costas, assim como Zunisha. E aí esses animais que estão ali guardando as regiões de Uano, eles seriam mamíferos, né? Tipo, Zunisha, elefante que carrega Zou, que já fez parte de Uano, né? E isso tudo junto seria o Reino Antigo. Então as peças vão se encaixando, né, velho? E talvez o Reino Antigo, abaixo do Reino Antigo, estivesse esses animais, que podem ser animais cavalaria da Pluton. Minha cabeça explode pensando nessas coisas. Então é mais ou menos isso que eu acho. Eu acho que a Patrícia, a indagação dela sobre o que é, o que seria, o que é que teria no ovo é a resposta do João. Eu acho que é uma criatura que seria a cavalaria da Uranus. Vocês sabem essa teoria da gente aqui do All Blue, né? CCC, condutor, cavalaria e carroça. O exemplo de Shirahoshi é o mais completo pra gente dar, porque o condutor é ela. Ela é a condutora, a Shirahoshi é a condutora da Poseidon. Poseidon é a arma completa. Xirahoshi é a condutora, os reis dos mares seriam a cavalaria, e a Noah seria a carroça. CCC. Então é bom a gente imaginar quais seriam os seis pra Pluton e pra Uranus, né? E Ubin mandou aqui a pergunta, ó. Fala, capitão. Bom, já que o Oda tá no clima de trazer explicações pra coisa de arcos antigos, poderíamos ter mais explicações sobre Skypera no próximo arco? Os gigantes e os Xandoras têm crenças parecidas por suas mitologias. Então, faria sentido ligar esse capé a Elbaf. Realmente faz sentido. Eu acho que é tipo, como a gente tem a religião no mundo, né? O cristianismo é parecido com outras religiões que falam na volta, na ressurreição, né? Então, tipo, o que foi apagado no século perdido virou migalha. E quando cada povo se apegou a essas migalhas, ao seu modo, foram se criando ramificações de uma maneira de pensar antiga. E essas ramificações viraram religiões, rituais. Eu acredito que o Deus Sol, ele vem do século perdido, pode ser o Joy Boy. Eu tô com aqueles 60% que acreditam que é o Joy Boy. Mas, tipo, como o governo mundial deu um jeito de apagar, o que é que os povos vindouros começaram a fazer? Eles pegaram fragmentos de informações e aí foram fazendo suas próprias religiões e rituais. O povo de Xandora, há 400 anos, sacrificava mulheres, né? Pelo que eu vejo, é só mulher, pra o Deus Sol. Mas esse Deus Sol, essa crença dos Xandorians, dos Xandorianos, deve ser muito diferente da crença dos gigantes de Albafe, que também tem uma coisa de Deus Sol na mitologia, mas deve ser diferente. Por isso que eu citei anteriormente cristianismo, que tem a ver com outras religiões. E tem coisas parecidas, né? A ressurreição, a volta, um dia Jesus vai voltar, né? Tem outras religiões que pensam sobre isso, rituais egípcios antigos, essas coisas de Horus, pá. Tem umas semelhanças, né? Então, é a construção da religião e os fragmentos em diversos povos. E aí isso deve rolar em One Piece também. E aí, eu acho que o Oda pode desenvolver, mas agora, eu acho que ou é através do flashback do King, ou do Kaido, ou de alguma revelação, quando tiver o churrascão pós-batalha de Onigashima em Wano. E o Francisco Oliveira, ele vem pra fechar. Olha aqui, ó. Salve, capital! Olha aqui de novo, será se vai outra vez? E foi! Talvez fique grande. Perdão por isso, let's go! O que acha de God Valley e Wano serem pedaços de Wrath Tale, que foram separados da ilha original? O Wano, por sua vez, estaria quase completa, porém falta God Valley. Mas falaram que God Valley sumiu do nada. Consequentemente, eu acredito que Onigashima seja o que sobrou de God Valley, e esse resto sumiu. Porque foi o Kaido que levou ela e escondeu, e depois levou pra Wano pra completar essa parte que falta de Wano barra Araf Tale. Por God Valley barra Onigashima serem esses pedaços, que estavam fora de Wano barra Araf Tale, os dragões celestiais estavam lá. Rox descobriu e foi pra lá antes deles, e com o fim da luta, Kaido levou a ilha e escondeu ela, e o governo mundial sabia. Mas mentiu e escondeu essa informação, como sempre fez, aparentemente. O que que acha? Muita viagem? Cara, tem aspectos desse teu pensamento que eu consegui encaixar com outras coisas, que inclusive eu já comentei aqui no começo, né? Será que God Valley também fazia parte de Wano? Tipo, isso tu disse. Assim como Zou e tudo isso junto era o reino antigo, né? Eu acho interessante porque a gente vem falando, né, de um fato que a Nami explicou quando eles estavam indo, quando os Mugiwaras estavam indo pra ilha dos Homens Peixes, que a Red Line é formada por várias ilhas. É um método de você... No caso, essas ilhas juntas, elas podem vir através de vários métodos diferentes. Temos pelo menos dois. Os Arrasta-Países, né? Ors, gigantes ancestrais, que estavam mexendo na geografia do mundo. Vai ser um bel prazer, mas de uma maneira mais tranquila, arrastando com correntes. E tem um Kaido que consegue controlar as coisas, né? Com essa fumaça do dragão. Então, pode ser naquele dia do incidente da queda dos Piratas Rocks, quando o Shanks... Quando Roger e Garth foram embora, possivelmente com o Shanks entrando pro brando do Roger, essa teoria de que o Shanks é um possível ter New Beetle, Big Man acordou lá, encontrou o Kaido, deu a fruta do peixe pro Kaido. Ficou até me perguntando se ela veio do Rox, né? O Rox morreu, apareceu o fruto dele lá, que era do dragão, e a Big Man deu pro Kaido. E aí, sei lá, o Kaido, quando comeu o fruto, pode ter tirado uma parte da ilha, né? Um gênio que ele era. A gente vê, tipo, o Kako, ele come a Akumanumi da girafa, e... Olha como ele consegue ser criativo com aquela Akumanumi que ele comeu em questão de minutos atrás. Então, imagina o Kaido. Ah, pô, o Kaido vai comer a fruta e já conseguiu mover uma ilha? Sim, é o Kaido. Mesmo jovem. Então, valeu, pode ser. Eu acho que a gente precisa se ligar muito, como... Como a gente pode ter em uma on-piece a movimentação das ilhas, além de Arrasta Países, ou do Fruto do Dragão. Será que tem outros métodos de arrastar ilhas, né? Vocês acham que o ano é um quebra-cabeça em que faltam peças e que completo é o reino antigo? E as armas ancestrais e o ovo do Roger? Comenta isso tudo aí e até a próxima!